Ainda com notícias do sul de Minas, uma embarcação da Polícia Militar de Meio Ambiente da cidade de Lavras com quatro policiais afundou na madrugada dessa quinta-feira na represa do Funil. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro policiais ambientais faziam uma operação de fiscalização de pesca quando a embarcação virou e afundou. As causas do acidente não foram divulgadas. Bem, três militares conseguiram se salvar e estão bem. Um deles precisou ser levado para receber atendimento médico no hospital. Já o quarto militar segue desaparecido. As buscas são feitas pelos bombeiros e também pela Polícia Militar de Meio Ambiente. A embarcação foi encontrada a aproximadamente seis metros de profundidade.